Vida no samba, eu nunca me separo, hein? Samba na minha terra, o cheiro de morre Quando se gostou do mundo morre Samba na minha terra, o cheiro de morre Quando se gostou do mundo morre Quando se gostou do mundo morre E quem não gosta de samba, ou de velho que não é É o rio da cabeça, ou de velho que não é Eu nasci como samba, no samba Me friei, eu não sou eu não Eu nunca me separo, samba na minha terra O que se gostou do mundo morre Quando se gostou do mundo morre